Oi gente, Rogério Galvão aqui do unicodono.com.br e mais um vídeo aqui do Auto Shopping Global. Nosso amigo Kleber aqui, um revendedor do Auto Shopping. Beleza Kleber? Bem. Obrigado aí por mais uma colaboração sua, aos nossos internautas, futuros clientes aí do Auto Shopping Global, do único dono. A gente falou um pouco aqui dos benefícios de se comprar um veículo no Auto Shopping. Eu queria que você, como revendedor, você que acompanha o dia a dia, destacasse aí esses benefícios um pouco mais para quem está nos assistindo. Qual é realmente a vantagem da pessoa vir aqui e tentar comprar um carro aqui no Auto Shopping? Olha, primeiramente, muito obrigado. Eu acho que hoje em dia é uma facilidade para os dois lados, tanto para o cliente final quanto para o lojista. Acaba tendo uma segurança maior durante a negociação. Um exemplo clássico que nós temos aqui são as negociações que nós realizamos aos domingos. Certo. Onde o cliente tem que trazer o carro da troca na segunda-feira para ser feita uma perícia cautelar e muitas vezes é diagnosticado o carro do cliente com alguma restrição. Entendi. Então, nós fizemos a negociação no domingo, mas de repente na segunda-feira tivemos que fazer o cancelamento devido a uma circunstância do carro ser reprovado. E isso é a segurança para o lojista. Ao mesmo tempo, o cliente também tem essa segurança porque todos os nossos veículos, nós fazemos a perícia cautelar e durante a negociação nós mostramos todo esse histórico do veículo para o cliente. Isso realmente é que eu, como consumidor, sempre indico aos nossos internautas que eles façam a perícia antes de comprar qualquer carro. E eu acho que é essa a sua recomendação. Qualquer carro. Qualquer carro. Nós compramos muitos carros de particulares e a primeira coisa que nós fazemos é a perícia cautelar durante a negociação. E só para lembrar, para quem não sabe, para cada carro novo vendido no Brasil, mais ou menos, são quatro carros usados, vendidos. Então a proporção é muito maior do que um carro zero. O mercado de carros usados é muito grande, é quase um milhão de carros vendidos todos os meses. Então imagina o que tem de dor de cabeça por aí. Então você tem que realmente se cercar de bons revendedores, de bons comerciantes. E aqui você tem uma estrutura, você tem opções, nós mais diversos. Você tem muitos revendedores aqui com carros semi-novos. Exatamente. É, com certeza. É uma boa opção. Eu acho que vale a pena sempre que, então, vai comprar um veículo semi-novo, exija uma perícia automotiva para fazer uma negociação mais tranquila. E o Autoshopping está aqui à sua disposição para fazer um bom negócio. Ok? Obrigado ao Kleber mais uma vez. Valeu. Obrigado ao Kleber. Valeu. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado.